Fala pessoal aqui é o Cláudio do canal Cerebro Linux Brasil e hoje a dica é de OBS é bem ligada a Linux não funciona em outros sistemas operacionais tá e eu tô fazendo aqui hoje no Manjaro vou fazer também no Ubuntu também tá mas aqui eu tô fazendo no Manjaro porque é o que eu tô também usando então vou passar essa dica para o pessoal que precisa usar o pessoal Manjaro é baseado no Art Linux né então tem umas certas facilidades né e o que a gente vai fazer hoje é ativar o OBS GStreamer mais ver mais o OBS VK Capture no OBS né sendo que aqui no Manjaro eu tô usando o Flatpak lá no Ubuntu eu tô eu tô usando versão de PPA né então é na raiz aqui é Flatpak então se você tiver usando o Flatpak em qualquer sistema operacional vai você vai conseguir fazer mas se você tá usando o OBS instalado na raiz você tem ele é instalado de PPA de terceiros né então a dica do Ubuntu vai servir para você mas aqui o Flatpak é o seguinte bom aqui deixa eu mostrar o meu o OBS é esse aqui tá na versão 27.2.4 e aqui eu já ativei o GStreamer e o VK Capture já está aqui no meu sistema mas como que ativa no no Flatpak né você instala o pacote de Flatpak então por isso que é um tanto mais fácil instalou o pacote de Flatpak pronto você tá feliz né vou mostrar aqui para vocês ó esse é o OBS GStreamer vamos ver se ele mostra aqui o comando que você instala no Flatpak deixa eu ver ele diz aqui qual ele diz aqui se você tem o OBS instalado na raiz né aí o comando o comandão o caminho para você colocar o .so é esse aqui né mas se não na versão Flatpak você pode colocar nessa pasta aqui ó var app.com blá 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 porém no Flatpak você tem o GStreamer VAPI para instalar você não vai precisar fazer isso bom esse tutorial aqui que é para o Solus a distro Linux chamada Solus camarada colocou no Reddit o o que você tem que instalar a gente busca aqui no no terminal é Platpak list então aqui a lista dos instalados no sistema e o GStreamer VAPI tá aqui ó provavelmente você vai ter que instalar o GStreamer plugin e o GStreamer VAPI os dois e o comando para instalar é flatpak install né flatpak espaço install aí você vai colocar com.project.studio com s maiúsculo ponto plugin com P maiúsculo ponto GStreamer com G maiúsculo depois você coloca orc.fredesktop.plataforma. na descrição vai estar os comandos para instalar para o Flatpak tá vou deixar na descrição o Flatpak é um tanto mais fácil porque só você instalar o negócio e já já fica pronto e aqui também ó o VKCapture já tá aqui ó na verdade eu instalei dois né eu instalei esse com project não sei o que e instalei esse mas instala os dois não tem problema não pode instalar os dois beleza então GStreamer mais VKCapture no Flatpak é assim aqui por um acaso eu tô no manjar mas poderia estar em qualquer outra distro né e aí deixa eu fazer fazer um teste rapidamente aqui ah tem um porém tem um porém que eu já testei aqui comigo não funcionou tomara que para vocês funcionem só fazendo isso eu tive que instalar o OBS VKCapture também na raiz do sistema é eu tive que fazer isso e aí no manjaro e outros baseados no art linux é fácil você vai abrir e você vai abrir o pamac você vai nos repositórios vai ter o referências tá você vai aqui em terceiros né preferências vai em terceiros e você vai habilitar o suporte ao AUR beleza habilitou o o suporte ao AUR você pode usar esse mesmo programa aqui para instalar o OBS VKCapture-Git OBS-VKCapture-Git você pode instalar por aqui porém é só isso aqui tá esse já vai vir com 32 bits precisa instalar esse aqui não porém porém eu acho que também se você quiser você pode instalar pelo terminal também é sudo pamac install ó já tá até aqui ó que eu já instalei OBS VKCapture-Git beleza você pode instalar assim também eu acho que vale a pena porque você fica vendo no terminal que tá acontecendo instalar por programas assim é complicado que se der algum erro você tem que ficar vendo log sei lá o que aqui você já tá não precisa de logo já tá aqui o erro se der se der erro né mas não vai dar erro não beleza instalou VKCapture no sistema aí aquele comandinho vou executar aqui o VKCube não pera aí aqui no OBS tem que ter o game capture tá você vai adicionar o game capture aqui como eu já tenho um eu vou botar aqui ele ficou lá em cima deixa eu botar aqui para baixo né adicionei o game capture só precisa adicionar alguém capture quando você executar o arquivo ou jogo né ó ele tá aparecendo aqui deixa eu botar aqui para baixo vocês vão ver também lá em cima né vocês estão vendo aqui e lá os dois lugares né então um jogo de tela cheio de tela cheia vai vai preencher a tela toda aí deixa eu botar também para vocês verem um programa em lx gears então já disse que tá lá no tá lá na ponta botei aqui para baixo vocês estão vendo os dois lugares e aí entendeu então também funciona em jogos OpenGL beleza aí na Steam você vai colocar na na inicialização do jogo né OBS traço muitos jogos são divulga né então você vai usar VK e aqui você vai colocar como de entre porcentagens lá na Steam na inicialização do jogo entendeu no flat pack é assim que você vai ter que fazer né agora vamos lá para o mundo que eu vou mostrar para vocês como que funciona lá falei o nome errado né vocês vocês ouviram mas eu vou falar o nome certo é andando não é com o é com a tô brincando é quem 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 já acompanha o canal já sabe dessa essas ver aí bom então vamos lá bom pessoal então estamos aqui no andando e no andando o OBS da suporte é oficial por PPA é os próprios desenvolvedores dão suporte para o andando por PPA pode usar no no andando uma versão que é instalada na raiz do sistema e não flat pack mas se você quiser flat pack também né no eu já passei no no manjaro como é que faz tão tranquilo mas aqui no no andando ou o OBS por por PPA inclusive eu mostrar para vocês aqui ó esse aqui é o instalado no sistema né e tudo e eu já estou usando aqui ó o o G streamer mais VK capture deixa eu mostrar para vocês ó na gravação inclusive eu tô gravando até por H265 né já tô fazendo isso aqui gravando puja na beleza então no andando não é tão diferente né só que a pasta no seu uso na pasta do seu usuário na primeiro você baixou o primeiro você baixou o ABS G streamer né baixou e você vai na pasta config OBS Studio OBS Studio plugins OBS G streamer bin 64 bit e aí você coloca o arquivo aqui tá quando você extrai deixa eu dar uma olhada aqui e quando você extrai você tem você tem essas três pastas né e o o arquivo aqui seria melhor se os desenvolvedores colocassem aqui nessa pasta aqui OBS G streamer bin 64 eles não fizeram isso mas tudo bem você faz tá cria a pasta OBS traço G streamer cria a pasta BIN cria a pasta 64 bit e coloca ele dentro copiou e colou aqui aqui abre o seu OBS que ele vai tá lá beleza agora o VK capture né o ABS VK capture no andando pessoal tem uma dificuldadezinha não tem lugar nenhum um ponto deve para você instalar ele no seu sistema sistema pois é não tem só se você compilar você tem que instalar essas bibliotecas de desenvolvimento essas bibliotecas versão desenvolvimento né e compilar aqui ó com esses comandos entendeu que aí você já instala no seu sistema mas tem um porém não eles não mostram para vocês aqui como que compila em 32 bits não mostra entendeu E aí se eu for mostrar para vocês vídeo vai ficar um pouco longo então para evitar que eu né tenha que fazer um vídeo longo para explicar para vocês como que compila é eu prefiro eu mesmo para quem quiser tem o link aí na descrição o arquivo.deb da última versão que eu compilei do OBS VK capture.deb para andando tá aí você instala esse pacote e ele vai para a pasta lá certinha que eu já fiz a eu já fiz a compilação certinha de 32 e 64 bits tá E por que que a versão de 32 é importante entre aspas né porque é jogos que tem executáveis de 32 bits não vão funcionar se você compilar só assim ó você tem que fazer a versão de 32 bits também para para que alguns outros jogos funcionem então para evitar isso eu fiz o.deb você baixa e instala no seu sistema tá se o link tiver quebrado alguma coisa assim vocês me avisem que eu conserto posteriormente eu não sei até quando que eu vou manter esse.deb aí tá vocês é que estão vendo esse vídeo no futuro me diz aí a pô não tá mais disponível tem como disponibilizar e tal vocês falam para mim tá eu ver que a capture pelo menos nesse momento ele não tá funcionando com com o pngl no 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 drive nvidia então vê que a captura e tem esse problema né em vez de eu mostrar a instalação dele eu já disponibiliza o.deb para vocês que eu vou mostrar para vocês aqui aonde que a gente verifica se ele tá funcionando ou não aqui nessa minha cena aqui esse rosa e linux então aqui não tem o game capture o game capture já está instalado no meu sistema e eu vejo ele aqui no adicionar adicionar game capture já tenho um eu aqui eu posso reutilizar ele não preciso adicionar dois tá só um só e ele já vai lá para cima deixa eu botar aqui para baixo o bs traço vk capture espaço o nome do executável né e aí aqui por exemplo é o vk cube beleza então como eu coloquei o game capture lá no bs ó ele já aparece aqui em cima você já já na antes vocês já estavam vendo aí em cima então vocês estão vendo dois vocês estão vendo tanto esse aqui quanto esse aqui que tá lá em lá em cima né lá em cima já estreme mas ver que a captura e você tem o bs aí ó para você fazer sua gameplay maravilhosa gravar ela ou transmitir beleza então no manjaro você já viram como é que faz aqui no é assim se você não quiser usar o vk capture ou tiver dificuldade de baixar o ponto deb instalar ele deixa eu ver que a captura e para lá usa só o g stream tá que o g stream já te dá um bom gás aí para você para você fazer isso que eu tô fazendo aqui tô gravando desse jeito e tá se saindo muito bem então é isso muito obrigado pela presença de vocês se inscreve no canal ative o sininho essas coisas todas que o pessoal precisa fazer para dar uma ajuda dá uma força né e eu continuar trazendo novas dicas aqui para vocês se inscreva nesse canal e no canal de games também tá e na tweet também ser roblinux que eu vou estar sempre fazendo gameplays por lá e falando coisas né fazendo batendo um papo com a galera sobre o mundo dos games no Linux beleza então fiquem na paz um grande abraço até mais e aí